Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Bom dia. Gente, tô acordada hoje desde que o sol nasceu. Porque aqui na casa não tem cortina blackout. Que coisa absurda. A janela é tudo clara, cheio daqueles buraquinhos que vaza toda luz. Então o sol nasceu, eu já acordei, entendeu? Eu não estou suportando mais. Isso é o melhor suportador. Lá na minha casa, pra vocês terem noção, no quarto, a janela de vidro. Eu estive... Oh, eu estive. Eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? De pintar a janela de preto. Quê? De pintar a janela de preto. Meu Deus, que me perdoe. Coloquei blackout tudo pra me conseguir dormir até um pouco mais tarde. Mas aqui, gente, eu nem imaginava que não tinha blackout. Isso aqui é uma porcaria! Ô, meu Deus, em que mundo esse povo vive que não coloca blackout no quarto? Oi! Pra você que não me conhece, eu sou a Viviane. Seja bem-vinda a mais um dia incrível da minha vida. Eita, meu Deus, quase cai aqui. Então hoje é o nosso último dia aqui na casa. A gente vai arrumar nossas malinhas que a gente tem que fazer check-out meio-dia. Então agora, ó, são exatamente 7h51 da manhã. Falei assim, ah, então você não acordou que o sol nasce. Gente, eu acordei, só que eu fiquei bolando na cama, enrolando. Fui mexer no Instagram. Fui fazer outras coisas da minha vida. Acho que agora eu vou tomar meu cafezinho, que eu quero aproveitar um pouquinho essa piscina aqui antes de ir embora. A gente já vai deixar tudo arrumado. Agora eu estou esperando... O céu, né? O sol. Porque está meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Bora pra dentro de casa, bora. Eu vou te mover. Ei, Bjorn. Tem café? Sim. Bora! Hora do show. Tô com a boca. Agora eu estou morrendo de fome. Enquanto isso, na sala de justiça. Ó, estávamos aqui já arrumando a casa. Deixamos a casa aqui, minimamente... Minimamente não, né? Do jeito que você tem que deixar. Legal! Limpa. Aqui a nossa mala. A gente vai terminar de fechar quando a gente voltar da piscina. Eu acabei de ver aqui. O meu cabelo ficou verde da piscina. Ele está esverdeado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. O meu cabelo está verde. Nossa, o que eu vou fazer, gente? Todo dia tem uma merda. O que eu vou fazer? Ah, morre! A sorte que eu tenho um shampoo roxo em casa. Eu vou tentar passar para ver se saiu verde. Eu achava que era mito esse negócio que ficava verde o cabelo. Porque eu sempre fui para a piscina e nunca aconteceu. Mas eu estou achando que é que aconteceu por conta disso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo esse negócio aqui, ó? Qual o nome disso? Você sabe? Não sei. Eu sei que tem uma pastilha de couro aí. Então eu acho que essa piscina tem muito, muito cloro. Ih, rapaz. Ó, e o Samuel estava anotando isso ontem. Eu já fiquei preocupada. O rejunte, ó. O rejunte da piscina é branco, ó. Vocês conseguem ver? Mais ou menos, mais ou menos. E onde pega a água da piscina, ó. Está verde, ó, dentro da piscina. O rejunte ficou verde. E eu nem desconfiei que isso poderia acontecer com o meu cabelo, né? Ai, que burro. Dá zero para ele. Ai, meu Deus, o Saul fugiu. Ai, meu Deus, o Saul fugiu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O rejunte, ó. Sumiu. Meu Deus. E agora? O rejunte, ó, gato. E aproveitaram o descuido dos policiais para sair correndo. Saulo. Ele entrou na vizinha. Como um gato. Como um gato. Meu Deus, ele atentou até fugir, amor. E agora, amor, como é que você vai voltar? Meu Deus, mano. Isso acontece comigo mesmo. O cachorro fugiu. É, só bagunça. Mano, o Samuel quebrou até o chinelo, meu Deus. Eu tô brabo, mano. Pestinha. Mas você é um pestinha, viu? Gente, fala se não é um Denis pimentinha. É claro. Denis, o pimentinha. Um, dois, três. Vai, filhão. Eu vou cair. Meu, a sorte que ele tava aqui. Porque se ele não tivesse, eu não ia... Gente, o que eu ia fazer? Eu não sei o que eu ia fazer. Qualquer um eu vou tomar da minha vida. Eu acho que eu ia ficar gritando aqui pro vizinho, ali, ó. Daquela casa. E o pior é que eu acho que não tem ninguém naquela casa. Ele já tinha achado um buraco aqui, ó. Ele tinha achado esse buraco. Aí a gente tava aqui na piscina. Ele passava pra lá. E a gente fica com medo porque, ó, indo ali... Você sai em direção à porta de casa. Esse daqui não. Ele é mais... Ele é Denis? Fala, você também é o Denis pimentinha? Mas ele é menos Denis. Ela é mentirosa. Vamos mostrar o buraco pra onde ele fugiu agora, dessa vez? Meu, é um buracão. Ó, eu vou enfiar vocês lá. Olha só, olha só. Olha o tamanho do buraco. Olha que legal. Meu, fala, acontece umas coisas, né, quando essa câmera tá ligada, que eu vou te contar. O dia nem começou, mano. Mas eu já fui dar vontade de aula em seis vezes. Gente, isso aqui é piolho na cabeça do cachorro? Olha o tamanho deste piolho. Olha só. Olha lá. No nosso último dia aqui, gente. Ó, o que que eu fiz? Fiz uma baguncinha aqui. Desfiz o nosso isopor. Que já tava pronto pra gente ir embora. Porque eu tinha que fazer um delicioso ápero. Não dava pra ir embora dessa casa com essa piscina maravilhosa sem fazer ápero. A gente fez mimosa, a gente fez clérigo, fez caipirinha, mas a gente tinha feito ápero. Que é a marca registrada nesse canal. Inclusive, a gente já ensinou como é que faz aqui, gente. É super fácil. Uma bebidinha italiana. Maravilhosa. Mas deixa essa vida, rapaz. Eu quero de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Já tomei um banho. Agora o negócio vai ser fechar essa mala. Ela veio fechada. Então ela vai ter que voltar fechada. Agora esse é o desafio, gente. Como é que eu vou fechar isso? Ixi, Maria. E tem apenas oito minutos pra gente deixar a casa. Corre, negada! Fechou assim... Mais ou menos. Mais ou menos. Então... Uma bosta. Agora dá a última geral na casa. Ver se a gente não tá esquecendo nada. Porque, né? Esquecer é como você volta pra buscar depois. É verdade. Deixar todas as janelas fechadas. Que ela pediu pra deixar tudo fechado. Não esquecer nada. Esse aqui por debaixo. Não esquecer nada. Tem demência? Eu já olhei aqui, mas custa olhar de novo, né? Aqui tudo certo. Janelas trancadas. Luzes apagadas. Só tem que apagar isso aqui, né? Ai, meu Deus. Tiramos todos os lixos. Colocamos o lixo lá na frente. Olha o Samuel virando uma coca. Tem vergonha na cara. Não tem ninguém! Tá se embebedando aí de coca-cola, Samuel? Pois é. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? Nossa turma aqui na casa termina agora. E dá tchau pra piscina. Tchau, piscina! A gente gostou tanto que... A gente tá pensando em alugar mais pra frente. De novo, pra gente vir, curtir. Agora eu vou voltar por aqui. Porque eu já sei lá na frente do carro. O portão cadeado que não adianta de nada. Oxe, trancaram. Trancaram? Que susto! Não pensei que tinham trancado. Ufa! Porque eu falei, esses dias todos, aí resolveram trancar hoje. O ar-condicionado no talo. Por quê? Porque o boneco... Olha, olha. Olha o boneco ali, ó. Calou da desgraça! Tem calor, gente. Se não deixar no talo ar-condicionado pra ele... Morre de calor. Tchau, nossa casinha temporária. Dá tchau, amor! Tchau! A gente volta em breve. E esse foi o vídeo de hoje. Aí a nossa despedida dessa casa maravilhosa. A gente já tá pensando em voltar, né, amor? No seu aniversário. Já estamos vendo isso aí. Meu, a gente tá pretinho. Só passei acho que protetor mais no rosto mesmo. Porque de resto eu queimei tudo. Se você gostou aí dessa tour por essa casa maravilhosa, ou desse vídeo aqui também, né, gente? Já deixa aquele super like. Se inscreve aqui embaixo no canal se você não tá inscrito ainda. Ativa o sininho pra que toda vez que sair vídeo novo, o YouTube te avise em primeira mão. E me segue lá no Instagram também, que eu tô colocando sempre stories diariamente. E assim a gente fica cada vez mais pertinho, né? Meu Instagram é Viviane Miranda. Até o próximo vídeo, meus amores. Um super beijo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma